Vamos para a atualização dos dados da Covid-19. Nós temos aí, nas últimas 24 horas, no estado de Rondônia, 567 novos casos. Desse total, 173 são só em Porto Velho. No total, foram confirmados aí 83.392 casos. Mais desse total, já estão recuperados 72.935 pacientes. Até o momento, foram registrados 1.604 óbitos. Continuam internados 326 pacientes. Hoje foram registrados 6 óbitos por Covid-19 em Rondônia. Um em Porto Velho, um em Vilhena, dois em Jiparaná e dois no município de Cacoal.